Boa noite pessoal, vou apresentar mais uma belezura de uma viola finalizada, essa eu finalizei ontem, coloquei cordas ontem no caso, é uma viola em configuração stamp e aberto alemão, escala em braúna, cavalete jacarandá, com um detalhe aqui, o cavalete, mosaico também é muito bonito esse mosaico, ele destaca bem, braço, parte de trás abapá, laterais de fundo e curly maple do Canadá, também tem um filete diferenciado que eu fiz aqui, tarraxas rosine 18 dentes, também tem um entalhe que eu faço em algumas violas, essa entalhe 3 pétala, o detalhe está sem captador, não coloquei nada ainda, está com corda Janine Cobra Tensão Média, Janine Cobra Níquel, e é isso aí, vamos ver como ficou o som. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A esse tempo que eu não faço esse arranjo, hein, do Vaqueiro. Grande Goiano, saudoso Goiano. Essa viola eu estou negociando com um cliente do Paraná. E olha o som, pessoal. Tomei enferrujado, pessoal, do céu. E é isso aí, interessados em encomendas, só me procurar via WhatsApp pelo número que eu vou deixar na descrição do vídeo. E aí ficou muito bonita essa viola. E excelente de som também. E é isso aí. Ficou o abraço do Sandro Viola, Violas Espunar. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ficou o abraço do Sandro Viola. Tchau, tchau. Até a próxima, fiquem com Deus.